Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaciane Lara e hoje eu vou explicar por que você tem que levar seu filho brincar em ar livre, na natureza. E nada melhor que estar em um ambiente aberto para falar sobre isso. Então, já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago por aqui. Então vamos falar por que, né? Então gente, de acordo com a sociedade brasileira de pediatria, brincar ao ar livre em um ambiente aberto traz inúmeros benefícios para as crianças. Ainda mais agora que estamos em período de isolamento, quarentena. Mas é importante procurar locais sem aglomeração, é sempre bom lembrar disso, né? Então, coloque aqui nos comentários quais são as suas atividades preferidas ao ar livre. Coloque aqui para a gente ver o que vocês fazem de legal. As atividades ao ar livre estimulam a criatividade da criança. Para brincar em locais como esse, não é necessário brinquedos diferentes, coisas difíceis de serem encontradas. As crianças podem brincar usando o próprio corpo, as crianças brincam usando galhos ou uma bola, correr, bicicleta, coisas assim. Não é necessário coisas diferentes, porque a criança é muito criativa. E aí A CIDADE NO BRASIL Esse tipo de atividade abre a oportunidade para as crianças explorarem. Elas começam a observar mais, elas analisam o comportamento dos insetos, elas sentem o vento, aqui venta bastante, elas tocam o chão. De acordo com o Instituto de Pesquisa americano, as escolas que proporcionam esse contato com a natureza, integrada junto à sala de aula, ajuda as crianças a estudarem melhor. Então as crianças se concentram melhor nas atividades e consequentemente aprendem mais. Tudo isso simplesmente estando ao ar livre. Um outro benefício maravilhoso de estar ao ar livre e brincar na natureza é que as crianças começam a melhorar os vínculos de amizade. Elas fazem amizade com mais facilidade. O vínculo familiar, a convivência com a família, só por estar ao ar livre. Porque toda essa criatividade, toda essa libertação, brincadeira, sentir o vento, ajuda. E quando aparecem crianças, eles já correm para brincar. Então tudo isso ajuda a criança a ser melhor, digamos assim, na sociedade, com a família e com os amigos. E mais uma coisa, de acordo com o psiquiatra Augusto Cury, que tem vários livros publicados e é muito bom os livros dele, nós temos que desacelerar a nossa mente, ainda mais agora que estamos em quarentena, as crianças estão tendo aulas online. É muito tempo em frente às telas. Nós ficamos com o pensamento acelerado. E uma forma de se acalmar e desacelerar esses pensamentos, contemplar o belo. E nada melhor do que uma natureza e um ambiente assim para contemplar esse belo. Me diga uma coisa, alguma vez o teu filho, tua filha já te deu uma folha de presente ou um galho? Que você olhou um galho? Ai, obrigada! Ele te deu porque ele achou bonito. Veja, a criança contemplou o belo, ela observou o que era bonito, o que era legal. E quando a gente está num ambiente como esse, a criança começa a olhar as cascas das árvores, a forma que são as folhas, ela observa o horizonte. Tudo isso ajuda para ela desacelerar a mente, se acalmar. Até nós mesmos, quando a gente sai de casa depois de um tempo estressante, a gente se acalma, a gente fica mais feliz, mais tranquilo só de estar num ambiente desse. Minutos que a gente fica num ambiente aberto, brincando, tendo uma atividade, a gente já fica mais tranquilo. Gente, aqui venta bastante, se você barulho não liga. E é muito importante para a gente observar quantas vezes, me diga lá, quantas vezes você para para contemplar a beleza do mundo? Nós vivemos num mundo muito agitado e às vezes não fazemos isso, né? E nós temos que parar mais para observar a natureza e toda essa beleza que existe em torno dela. Assim, nós vamos ficar mais felizes, mais tranquilos. É uma forma que Deus nos deu de nos deixar alegres e mais tranquilos, mais calmos. Outro benefício maravilhoso é que estar em lugar como esse infunciona a atividade física. Porque a gente chega, mal chega e as crianças já começam a correr, já começam a andar de bicicleta, jogam bola, como vocês estão vendo lá no fundo. E eu nem preciso falar da quantidade de benefícios que tem para a nossa saúde, atividade física, até nós mesmos. Gente, vocês viram quantos benefícios tem em estar em locais com ar livre, natureza? Olha a linha pequenininha, que lindo ali. Então, gente, só procure em locais que não tenham aglomerações e que dê para se divertir bastante com a tua família, estreitar os vínculos, dar risada, se divertir e correr. Se você chegou até aqui, muito obrigada, se inscreve no canal. Vocês são demais, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até mais. Beijão! Você está virando camarada, Tendi? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.